você foi um dos maiores competidores do jiu-jitsu até hoje você atravessou gerações competindo e se colocando ali com uma grande responsabilidade de ser um grace se colocando ali em prova o tempo inteiro diferente de alguns outros irmãos não menosprezando querendo julgar ninguém mas eu entendi que você teve esse espírito competitivo desde muito cedo e quase nunca parou acho que até hoje se não tem que te chamar para alguma coisa é capaz de você fazer é uma coisa que eu tenho clara na minha cabeça eu até às vezes nas minhas aulas eu falo sobre isso porque as pessoas me veem no tatame acham que estão treinando com campeão mundial eu não sou campeão mundial eu fui campeão mundial e eu também não quero ser campeão mundial isso é uma grande diferença isso eu tenho muito claro na minha cabeça porque às vezes a pessoa foi campeão e quer continuar sendo campeão eu não sou mais campeão eu não sou aquele roller de 20 anos atrás de 30 anos atrás eu hoje sou roller que estou em outra fase da minha vida as coisas mudam eu gosto de dar meus treinos eu gosto de treinar um pouco mais duro se eu estiver me sentindo bem mas eu tenho outras prioridades então você ter isso na tua cabeça claro é muito importante eu sim eu gostava muito de competição eu gostava de me testar eu queria saber às vezes eu entrei em alguns campeonatos categoria absoluta e tomei pau não tenho nenhuma vergonha de falar isso os caras eram melhores que eu eram pesados eram mais pesados eram melhores do que eu e faziam um serviço muito bem feito exatamente o que eu fazia eles faziam só que eram mais pesados entendeu e o roller ele conseguiu se testar não só na categoria e no absoluto mas como eu te falei eu queria ver como é que eles iam me ganhar em que situação você é chamado para fazer uma luta que nem eu fui com o Sakuraba com 25 quilos quase de diferença a primeira coisa que veio na minha cabeça eu falei quando o Hickson me chamou ele falou tu quer fazer essa luta eu falei cara eu acho que eu quero eu queria saber como é que esse cara vai me ganhar é a primeira coisa que veio na minha cabeça e até hoje se a gente ver ele me ganhou porque ele teve uma vantagem muito grande na luta ele dominou a luta toda eu não tenho dúvida disso né se fosse por pontos ele teria ganho disparado mas a gente fez um contrato que a luta eram 15 minutos por round foram 30 minutos 15 minutos cada round com um descanso ou dois descanso e só seria a vitória como ele era mais pesado se ele me nocauteasse ou me sinalizasse como não teve nocaute a luta estava indo por seus 20 segundos finais 30 segundos finais ele encaixou uma chave de braço que eu muito flexível entendeu consegui resistir e o juiz foi interromper a luta então até hoje eu não sei qual seria o resultado daquela luta se ele realmente poderia ter quebrado meu braço se eu realmente eu ia bater eu acho que bater eu não ia eu tenho quase certeza de dizer isso agora que eu não ia bater foi muito flexível mas ele podia ter quebrado meu braço podia ter quebrado meu braço agora a interrupção do juiz ter parado a luta e ter dado a vitória para um cara 25 quilos mais pesado foi um absurdo então eu me senti traído nessa época não com a regra mas com o japonês eu fiquei triste porque um cara muito mais leve se propôs a fazer uma luta imagina eu com 25 quilos a mais para o meu oponente se não tiver nocaute não tiver finalização eu tenho que ir embora para casa com dois rounds de 15 minutos para não conseguir me nocautear nem me finalizar tem alguma coisa errada aí então a minha técnica ficou provado para mim depois que acabou a luta mesmo com acontecido que a minha técnica é uma técnica boa com os meus 65 quilos na época eu falei pô fiquei satisfeito não gostei do resultado mas fiquei satisfeito então é aquilo eu tive vários teve um time no absoluto na própria na categoria também eu tive garoto eu lutei com o Shaolin rapaz na categoria o Shaolin tinha 17 anos eu já estava eu lembro eu lembro eu estava nessa luta cara eu lembro muito disso por isso que eu falo se atravessou gerações né assim e foi muito desafiador imagino né não só pela questão da da idade e tudo mais mas mas a questão até psicológica da responsabilidade né é mas eu vou ser sincero essa responsabilidade não tinha eu não conseguia botar isso eu dormia muito bem a noite anterior de todas as competições sempre fui assim né eu nunca fiquei preocupado porque eu sabia o seguinte perder e ganhar faz parte só perde só ganha quem luta o cara que está do lado de cada televisão com controle remoto na mão ele não se expõe ele não tem perigo tudo bem é uma escolha dele a partir do momento que você entra dentro da televisão e faz o teu acontecer você tem que estar bem tranquilo com isso porque o resultado é uma coisa normal você perder e ganhar faz parte se você não quer perder é melhor você não lutar e isso eu tinha muito claro na minha cabeça é como eu te falei eu não gostava de perder eu era muito muito competitivo eu sou até hoje muito competitivo mas eu tenho meu limite né as coisas vão mudando as coisas vão se encaixando eu não me vejo hoje com três galões de oxigênio nas minhas costas quatro talvez como eu tinha antigamente hoje eu talvez tenha um galão de oxigênio a coisa muda você vai envelhecendo você vai diminuindo o teu ritmo né as tuas contusões elas demoram mais a passar eu antes eu machucava as costas num dia um dia depois eu tava treinando de novo como se nada tivesse acontecido né lesão no joelho às vezes ficava três dias tava bom de novo então o teu corpo vai mudando então tudo isso é uma dificuldade por isso essa minha a minha satisfação de ter vivido o que eu vivi com competição eu fui muito intenso eu vi